Mantenha os teus pensamentos em ritmo de saúde e otimismo. A mente é dínamo poderoso. Conforme pensares, atrairás respostas vibratórias equivalentes. Quem cultiva a doença sempre padece problemas dessa natureza. Quem preserva a saúde sempre supera as enfermidades. Pensa corretamente e serás inspirado por Deus a encontrar as soluções melhores. O pensamento edificante e bom é também uma oração sem palavras que se faz sempre ouvida. Do livro Vida Feliz, de Valdo Franco, pelo Espírito Joana de Ângeles.